Salve Pipeiros do Brasil, aqui quem fala é Vitão Mais uma vez, apresento pra vocês a equipe Pipeiros do Cachoeira Tá ligado né? Aqui é no Serol Passado rapaz, é a resistência E é Serol Passado, de vidro coado, só cruzo isolado, dos pipa quadrado E os moleque da equipe tudo felizão Pipeiros do Cachoeira, mó satisfação E é Serol Passado, de vidro coado, só cruzo isolado, dos pipa quadrado E os moleque da equipe tudo felizão Pipeiros do Cachoeira, mó satisfação É muito amor, sim, boa alegria, amor aos amigos, amor a pipa Só o Pipeiro raiz, respeito a brincadeira Eu visto a camisa, Pipeiros do Cachoeira Empinamos pipa no Serol Passado Mão orgulho de passar no poste ou passar no alto Ilusões de papel de novo aí, representando Aí sim, é aniversariante, né? Não, eu vi que foi aniversariante Olha esse aí, tá topo Caralho, escada e vazada Diretamente da bachada lá É? Agora já, olha ele que faz Aí sim E esse aqui? Olha ele Ô louco Dá pra saber qual é o mais da hora, ó Estamos aí com... Olha quem conhece ele, ó Família Passarinho Vai ensinar o equilíbrio aí, ó Satisfação máxima, meu irmão Macete do equilíbrio é ter vento, parceiro Sem vento como tá agora, não tem como Não tem como? Precisa de vento pra ser feito, meu irmão É isso, essa é a primeira dica pra quem quer fazer o equilíbrio Mas vale mesmo a diversão Galera que tá acompanhando aí o canal do Amigo, meu irmão Curte, comenta, compartilha e se inscreve aí no canal Vamos viver pipa-terapia, divulgação da nossa arte Aí sim, hein? Eu vou esperar o equilíbrio hoje, hein? 10 horas pra marcar o vento E eu esperando o vento, meu irmão Aí sim, hein? Valeu Vamos que vamos, meu irmão Falou E aí é o seguinte, o cara, o primeiro mandava que o cara fez Sério? Ao invés dele guardar lá, né, mano? Me deu Te deu? Você é louco, hein? Ele tá ligado, nós tínhamos que guardar Vai pro céu, né? Vamos guardar Bom dia Esse aí tá bonito, hein? Tá bonito Ó Ó O primeiro, imagina o segundo dele, hein? Valeu, guardando faca aí, ó Presente no festival Valeu Vai Só pipa de um metro Só pipa de um metro Ó, Rabi, olha lá, o Cássio do Relo que tá guiando Aí, Cássio, vai pegar pelo menos quantos aí? Se eu pegar um, eu tô feliz Aí sim, hein? Só de um metro Já dá pra... Vou lá, gente Falou Valeu Olha o tanto de pipa no Belichepal Olha o Ele, ele tá puxando ali, ó Ah, tá Pensei que era... Ia dar um O tanto de pipa, hein? O Pretinho ali tá arregaçando Perdeu a rabiola Esse é o Cruz Pegou, não Ih, caiu Nossa Caiu Já começou a guerra Pipão de um metro Ih, já ficou pendurado, olha lá Ficou pendurado, rapaz Isso é louco Olha, ó Já era, passou, esquece Olha o Chucky, olha o Chucky Vai, Chucky, vai, Chucky Vai, Chucky Vai, Chucky Olha, olha Já era, hein? Tá filmado, hein? Tá filmado, hein? Tá filmado, hein? Tá filmado, hein? Tamae do pipa Que os caras vão subir, ó Dá o PP Aqui, acho que é esse até o... Não sei se foi o Joe que fez Tamae da rabiola É, olha o tamanho da nave Tá com 900 metros de rabiola, mano Caralho, tô parecendo... 900 metros, velho Rabiola é demais Esse é um bicho papão Rabiola é louco Aí, baca, aí Como é que tá aí a vila hoje? Lundinho de pipa Bora, pô no arco Ixi, ó, pegou a rabiola Tá soltando a rabiola, hein? Vai enroscar, hein? É louco, ó Tá longe, hein? 100 metros de rabiola Eita, ó Segura, cara Segura Esse é o cara Ó o branco Eita, caiu Ó o mandado aqui, ó Aparou, o Cris aparou Ih, vai enrolar na rabiola Ih, vai enrolar na rabiola Ó, o cara cortou Um, dois, três Isso é um verde vindo aqui, ó Ó o verde Cortou tudo, hein? Tá maluco Ih, aparou, mano Um, dois, três, quatro Tá maluco Quatro na linha, hein? Quatro Esse cara é um gênio Esse cara é um gênio Será que ele vai conseguir, mano? Caraca Isso aí foi pra fechar o festival, hein? Um, dois, três, quatro Cinco com o dele, hein? Ô, louco Olha o trem que o cara fez, mano Ih, quebrou Últimos segundos Ó lá, ó, caiu tudo ali, ó Caiu tudo ali, ó Ó aí, mirim Vindo só o Só o cotoco Rabiola por um lado Pipa pro outro Tá divorciado esse Outro laminado, ó Chuva de pipa, mano Lotado esse laminado aqui, ó Ó o Sancler que tá aparando lá, ó Diretamente do Rio de Janeiro, hein? Ó lá, ele ia parando, ó Ainda colocou pra rodar, hein? Aí é Ixi, olha que boloteira que foi Vamos ver se ele consegue trazer Tá longe Agora o tempo tá dando até uma Até abrir um pouco, ó Também desse laminado O cara pegou na raviola dele, ó Vai estourar, ó O laminado bonito, hein? Ó a borboleta Eita, vai ficar no bololô Que loucura, hein? Vai estourar, hein? Ó o T também Ó o T se envolvendo Cortou O laminado tomou O T vai passar os dois agora, ó Passou os dois, ó E agora o borboleta vai parar Parou os dois, hein? O borboleta O Laminado é bonito, hein? Escapou Dezão, escapou O tamanho desse aqui, ó Tá maluco O tamanho desse barraco Não sei quantos metros tem, não Mas é gigante, hein? Rosa Só que a raviola embolou ali, ó O tamanho desse aqui, ó Gigante também Tem um metro e meio Ó o tamanho dele Em vista do Do que tá do lado, ó É enorme Ó o céu, tá ficando bonito, hein? Só os ravioludo branco Travado Ó o gigante Os caras pegam a raviola do gigante, ó O cara tá dominando o gigante, ó Ah, tem um na raviola dele, ó Ó o tamanho Os caras querem pegar a raviola do gigante Ó lá que doideira que tá acontecendo, hein? Ih! Grandão foi, ó Gigante Olha aí o tamanho Já caiu pendurado, hein? Coloca seus capacetes E uma vez pedrada Olha aí Será que vai ficar na linha do cruz? Tem uma travada É louco O cruz já parou Mas vai escapar Muito peso, hein? Ixi, ó lá Passaram o cruz, ó Mano, imagine A xeipa agora, hein? Eita O gigantão lá, ó Pra fazer a festa da xeipa Fazer uma bagaceira Puxa, puxa o pipão Puxa o pipão O cara colocou pra rodar, ó Mas já começou a gente Mandado, mandado Tá, ó Isso aqui, ó Descendo na mão Eita Tapa Caiu pra trás Aqui é só assim, ó Ó, rosa Rosa e preto Caiu Caiu, ó Largou Larga da monstra Cortou Rosa Rosa foi Caiu, hein? Cadê a rabiola do pipa Tamanhinho E os pipa Tudo rabioludo Deve ter cortado Os caras cortaram a rabiola dele Ó o roxo Ó o roxo Vai cortar alguém? Ah, ele caiu ali, ó Cortou o roxo Ó esse gigante pendurado Tá com cruz na linha Ó o tempo abriu Mas o vento tá mudando Pica demais Ih, aqui, ó Ó o roxo O roxo nessa passada aqui, ó Levou laranja E agora o roxo já caiu pra trás, ó Descontou o relo Eita, ó O cara vai jogar no gigante Eita, ó lá Fez a volta Cortou Cortou, parou Cortou o gigante, ó Pipinha Ó o roxo de novo Ó o cara jogando por cima, hein Já era, ó Caiu Ó o roxo Eita bagaceira O roxo cortou Saiu fuzilando tudo, ó Cortou esse aqui, ó Pode ir, amigão Pode ir, amigão Quebrou Não, quebrou nada Pode trazer, pode trazer Trouxe Ixi, ó o xadrez Tá na linha, ó Caiu Caiu Ixi, ó Tá vindo aqui Cheio de linha, hein Ó o preto Lá de trás, ó Vai cortar todo mundo, ó Olha ele voltando, ó Preto Vamos ver Levou Levou um Dois Caiu Bateu na parede Mas levou dois, ó Levou o listrado E o vermelho, ó E ele tá caindo lá Tá bom Cortou dois Eita Isso aqui, ó Levantando Aí continua Cortou Tá na linha do branco ainda Cortou dois, ó Esse passadão Tá passadão Ó o outro cara vai dar o passadão nele agora O cara tá deitando na linha dele, ó Ixi, vai descer no facão, ó Já era Consertou Consertou Deixa eu pegar pra carretilha Já era, hein Tchau Deixa eu ajeitar O cara ainda vai pra cima do outro, hein Só tem tiano Vai jogar Cortou Cortou É por isso que eu já suposto os caras, hein É por isso que eu já vou supocando os caras Tô nem vendo Aí Já tá Falta mais duas, agora Ó a laminada, ó O Sanclé é o Da rabeola branca Foi duas ou foi três? Acho que foi três O cara tá fazendo a volta nele, hein Olha o Sanclé em cima O Tchank falou ainda Vou passar o serol, hein Tá na linha, não Ó o cara fazendo a volta nele, ó Mas vai virar na mão dele, ó Ó lá, ó Cortou Quero pegar ele, ó Ele pegando o cruz, o T Ó o T aí, ó Pegou o T, pegou o T Nossa, pegou dormindo, hein Aí o T corta, vai Toca em linha Cortou a rabeola já Já foi, filho Cortou Já foi Já foi Foi querer brincar Cortou, hein Caiu, hein Esse é o cara, ó Vai jogar um metro de pipa no... Ih, olha Tomou, perdeu a rabeola Tá na linha ainda, hein Do barracão Cortou Cortou, não Ó lá, ele fez ele perder o pipa da paro Mas também, ó Vai voltar sem a raba Ó, ela vai sair bem curta Cortou Cortou, não Cá, cortou Ó o cruz aí, ó O cara cortou, parou E vai abrir no meio Vai escapar Pegaram Já era Já era, o tempo é curto, hein Ó o cara descendo aqui, ó Vai, vira, amor Tá na linha Já cortou outro aqui, ó Cortou outro, ó Tá passadão Sobra nada O cara mete fogo Caramba, que réu é esse, mano Tá chepeiro doido Ixi, ó o azul Carretilhano Tá pegando vermelho, ó Tá na linha Tá na raviola, ó Caramba, agora é só míssil, hein Opa Olha lá, saco xadrez sem querer Olha aí, ó De bico Tá virando aqui, ó Desceu, desceu aqui no terreno, ó Nossa senhora Caiu Caiu Muita linha aqui, um ventilinho Eu quero fazer isso Tá bom, foi corajoso O cara já vai parar ele, ó Passar nada aqui, passar nada Ela já parou Que loucura Tem ninguém pra tomar, mano? Tá, olha Deixa eu nem subir, ó Pegou o gigante, ó Cortou a raviola Cortou a raviola Do cruz, mano Ó, fiquei endurando, hein Também tá parando Para a mão, para a mão Para a mão, para a mão Caramba, ó Cortando vários O x Ó o x Cortou mais um Cortou dois, ó Mal pressão Cortou esse aqui, ó Cortou aquele Ainda conseguiu ter o controle Do pipo, hein Deu a volta por cima, hein Olha os pipo aqui, ó Cortou, ó Como tá o terreno, hein Você tá maluco Ipa, demais Esse cara vai parar É guloso, hein Parou, caramba Caramba Ih, pegaram, ó Pegaram Já parou um aqui Já parou mais dois lá Escapou um Tá bom Um ficou no fio Ih, tomou Agora quem é parar Para dois Ó, tá com dois na linha Ó, tá com dois na linha Caramba O pessoal da xipa tá lá embaixo Só esperando Só esperando mesmo Ó o réu subiu já, ó Ó lá, o réu subiu, ó O moleque pegou Olha o pessoal Olha o pessoal Olha o pessoal Tá fobrado, hein O chefeiro O chefeiro tacou logo o réu Ó esse aqui também, ó Tudo gigante Os dois, ó Os dois, ó Tá fobrado, ó Tá fobrado